E a Prefeitura de Rio Preto, gente, suspendeu o repasse feito para o albergue noturno que fornece jantar para a população em situação de rua na cidade. A entidade oferece 3 mil refeições por mês. Então, vou chamar a Melissa Alcântara para conversar com a gente agora para saber como é que fica essa situação, Mel. Isso quer dizer que os moradores em situação de rua não terão mais esse jantar? É isso mesmo? Bom dia. Oi, Jéssica. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, de acordo com nota enviada pela Prefeitura aqui de São José do Rio Preto, com a inauguração do Centro Pop, marcada para o fim deste mês, todas as refeições vão ser concentradas no Refeitório Solidário, de domingo a domingo, sempre das 6 às 8 horas da noite. Ainda de acordo com a Prefeitura, o custo de cada refeição seria de R$ 7,35 para o poder público, que fique claro, e o número de marmitas também aumentaria para R$ 200, ou seja, não teria aí um prejuízo para essa parcela da população. Mas essa notícia pegou o pessoal aqui do albergue de surpresa. A gente está aqui com o presidente do albergue, que vai explicar direitinho para a gente toda essa situação. Vocês não estavam esperando por essa mudança, não é? Bom dia. Bom dia, sim. O albergue mantém um termo de parceria com a Prefeitura, então nós tínhamos essa expectativa de atendimento já na organização da estrutura da entidade. Então, de certo modo, foi um pouco surpreendente para nós. Mas, o que aconteceu? Devido à estreita parceria que o albergue tem com o poder público, com a Secretaria de Assistência, nós acabamos de sair de uma reunião com a secretária, e é onde foi feito um pacto no sentido de somar esforços para fazer um estudo, para minimizar todo esse impacto com a população e também com a entidade, para que a finalidade é que a população seja atendida de uma forma, como sempre foi, de uma maneira alta, o atendimento. Então, vamos fazer essa comissão, nós vamos reunir com todo mundo, o pessoal do albergue, a nossa equipe técnica, a equipe técnica da Secretaria de Assistência, para que esse estudo seja feito, para ver quando que nós vamos, realmente, se vão deixar de fazer o atendimento, ou se vamos prolongar um pouco mais para que isso ocorra. Qualquer mudança com esses moradores em situação de rua tem que ser muito bem planejada, porque é um público aí bastante sensível, uma mudança abrupta, assim, pode causar algum problema, na opinião de vocês? Como é que vocês encaram essa realidade? Olha, o albergue é uma entidade que tem 76 anos fazendo esse atendimento. Então, o que acontece? Toda a população já tem conhecimento que nós ofertamos esse serviço de jantar. Então, eles nos procuram diariamente. Então, assim, é um entendimento comum de que a suspensão de um serviço de uma magnitude desse tamanho, dessa importância, não pode ser, assim, feito de uma hora para a outra. Então, devido a isso, a Secretaria, como sempre, foi parceira do albergue, eles entendem toda essa situação, o poder público sempre nos atendeu de uma maneira atenciosa. Então, o que vai acontecer? Esse estudo é justamente para isso, para que essa atitude ocorra ou não, e se ocorrer, mas que seja um planejamento de ambas as partes, tanto da entidade como do município. Você entende que agora não tem nada definido? Por enquanto, não. Nós vamos fazer esse comitê de estudo, entidade albergue e secretaria de assistência, para que esse planejamento seja melhor elaborado em um período um pouquinho mais para frente. Está certo. Muito obrigada pela sua participação. A gente, claro, vai continuar acompanhando essa história para ver qual vai ser o seu desfecho. Jéssica. Até porque é uma situação complicada. Imagina só uma pessoa bater ali na porta do albergue, crente de que vai ter ali o prato de comida na hora do jantar, e, de repente, eles terem que negar essa comida. Fica uma situação complicada. Como ele mesmo disse, o entrevistado, Mel, é um projeto que já atende, faz esse serviço, realiza esse serviço há 76 anos. Então, de uma hora para outra. Parar é muito complicado. Então, vai precisar rever toda essa história, a secretaria junto com o albergue, ver como é que tudo isso vai funcionar. E a gente vai acompanhando, como você disse. Obrigada pelas informações.